Olá! Olá! Aqui é o Pedro Ross, do Juke Valley, dando prosseguimento aos vídeos de Keycloak. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Keycloak, da integração dele com o Quarkus.io, certo? E o Quarkus.io auxilia no desenvolvimento de aplicações Java, uma forma rápida, tem várias benefícios, ele é bem rápido mesmo, e se você quiser saber mais, só entrar no site do Quarkus.io, certo? E os pré-requisitos para esse tutorial aqui é ter o Java 1.8 ou superior a esse lado, Keycloak, o Maven, todo o código também está no GitHub, certo? O link está aqui, e o jk2, para a gente poder fazer, buscar a chave como a gente fez no vídeo da integração com o Outfly, certo? Bom, vamos lá! A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar o nosso projeto. Então, aqui na pasta eu quero criar o meu projeto. Certo? Vou criar uma pasta aqui, certo? Beleza, vazia. E vamos rodar um comando Maven para criar o projeto. Certo? Certo? E eu vou explicar já. Aqui a gente está rodando o Maven normal, aqui a gente passa o Quarkus, para falar o que a gente quer o Quarkus. Quarkus, nesse projeto, para atacar o Quarkus, ou Quarkus. Aqui a gente falou da versão, fala o que a gente está criando, pá. Eu passo o grupo ID, passo o artefato, aqui é interessante, as extensões. O Quarkus ele disponibiliza uma lista de extensões, certo? E nesse projeto aqui a gente vai usar só o REST EASY, que vai ser uma aplicação REST, JSONB, vai retornar JSON, blá blá blá. E o Quarkus, só essas duas coisas. Então, uma outra vantagem aqui é que ele fica muito leve. Porque você só coloca as extensões que você vai utilizar realmente no projeto e não fica carregando coisas desnecessárias, certo? Então, aqui ele criou, tudo certo. Vamos lá. Aqui, projeto aqui. A gente pode... Vou já executar ele, porque a grande sacada do Quarkus também, que ele é Live Coding. Live Reload, Live Coding. Ele vai codificando conforme a sua aplicação está em pé e as notificações vão mantendo no Dev Mode. Então, se você utilizar o Dev Mode, ele vai funcionando enquanto você vai utilizando. Aí vai dar um erro aqui, que é inspirado, certo? Porque a gente não configurou. A gente tem o Key Cloak instalado, mas a configuração não foi encontrada. Então, a gente precisa configurar o Key Cloak. Então, vamos parar a cara aqui. E vamos abrir a IDE e importar o projeto. Aqui. Tá, aqui o projeto. Pasta Ressources. Ele vem com isso aqui, tudo configurado certinho. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar uma classe de usuário. Essa classe de usuário aqui vai retornar o nome do usuário. Certo? E esse nome aqui, a gente vai trazendo as configurações do Quarkus, certo? Então, vamos criar um construtor aqui. Ele vai receber o Key Cloak Secure Context. Ele que vai trazer as coisinhas lá do Key Cloak para a gente. Context. 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 Agora a gente pode atribuir aqui. Deixa eu aumentar essa tela aqui. GetToken. Aí, aqui dentro, a gente tem vários atributos. Dato de Nascimento. Dato de Nascimento. E-mail. Feminine. Gender. Certo? Então, vamos pegar o Preferred User Name. Esse cara aqui vai nos retornar o username. Certo? Agora a gente vai criar o Get desse cara. GetNome. Certo? Pegou o Get. Está aqui. Sucesso. Então, isso aqui é a nossa classe do usuário. Vamos criar agora uma classe. de resource vou chamar de meu meu resource claro que na aplicação real a gente vai ter nomes mais significativos etc, isso aqui é só pra gente mostrar o funcionamento mesmo certo? esse cara é um resource ele vai ser encontrado no path a partir do path api a gente tem que injetar aqui o cloak context security context context certo? injetando injetou vamos aqui criar um endpoint que retorna o usuário com o nome ele vai retornar um novo usuário passando aquele contexto ali certo? qual que é o path dele o path dele vai ser barra eu barra usuário certo? agora a gente precisa a gente precisa qual que é o tipo né? eu quero um get ele vai ser um get nesse path ele vai retornar json json jttype.application application json 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 certo? que a gente vai criar lá no cloak então a gente tem um método get que vai retornar o usuário que vai estar no path barra pi barra usuário quem tem permissão pra acessar esse cara é o user agora aqui vamos criar um um path público que vai retornar uma string certo? vai retornar aqui som de ponte público certo? também vai ser um get o path dele vai ser no barra público e ele vai produzir é gettype.application text quer dizer text plan aqui e por fim a gente vai criar um cara privado aqui tá no path privado vai retornar um text plan também eu sou no ponte privado com acesso apenas por admin e aqui coloque a role vai ser a role de admin vamos mudar o path aqui pra admin pra gente ficar mais fácil mais intuitivo então então recapitulando a gente tem o path de usuário que traz o usuário com nome ele é um application json batendo no barro usuário e só usuários com a role user pode usar ao público qualquer um vai ter acesso e o admin só quem tem a role de admin vai ter acesso a esse cara e é isso aí agora a gente precisa configurar o keyclock primeira coisa novamente subiu o keyclock na porta 8180 com o port offset isso aí acompanha o que é um 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 Logando com o usuário e o administrador Vamos fazer diferente aqui Vamos criar um real novo Chamado Parcos Beleza Primeira coisa, a gente precisa criar as duas roles A de user E a role de admin São as duas roles nossas lá, certo? Agora a gente vai criar um usuário Vou chamar de user1 Também foi verificado Vamos mudar aqui as credenciais Tirar o temporário Beleza Vamos dar primeiro a permissão de usuário para ele Fechou Agora a gente precisa criar um client Que é o nosso cliente de aplicação Vou chamar de Quartus app Certo Certo Nome aqui Quartus app Tipo de acesso confidential O confidential O confidential ele vai criar Um cara aqui em cima Vocês vão ver que é de Credential De secret Vamos lá Vamos salvar aqui Aqui ó Credentials Que ele tem esse código aqui Esse cara é preciso passar na Na aplicação E também no 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 endpoint Para pegar o token Certo? Então vamos pegar a instalação aqui Fazer Logar aqui A secret aqui A gente vai colocar Essa Esse JSON Aqui dentro da aplicação Quartus key cloak Ela fica dentro de Resources Deixa eu só editar o nome aqui Porque ficou com um aqui na frente Existe também a possibilidade De você Em vez de usar o JSON Esse JSON key Você colocar as informações Aqui no application context No site do Quartus Ele mostra como que funciona também Existem as As properties Por exemplo Você tem a property Com o nome do Helm Que é a property Com as informações Aqui o exemplo Quartus key cloak Helm E alfs Daí em vez de usar o JSON Você usaria as configurações Do property Mas vamos usar o JSON Que já Bem completo Bom Agora a gente só precisa subir a aplicação Se tudo estiver certo Subiu Está em pé Vamos tentar acessar os endpoints Então o host Ele sobe na porta 8080 API Public Public Retornou 200 E a mensagem Som de point público Agora vamos tentar acessar O usuário Não Autorizado Unauthorized E o admin Está um pouco autorizado Então a primeira coisa que a gente precisa fazer É pegar o token A gente fez isso aqui também No Integração com o key cloak Aqui Se a gente der o echo aqui A gente deve ter recebido O token Opa Deu algum erro aqui Vamos ver o que que é O que que a gente passa aqui A gente está passando O 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 Tá vendo o secret aqui? A gente precisa mudar ele. Então, quando você for fazer o teste aí, você precisa trocar o secret aqui. Coloca o secret aqui. Vamos ver. Ainda tá compolendo, vamos ver o que é. O Helm aqui é o Quarkus. Vamos ver o que pode estar dando errado aqui. Opa! Falta no setar alguma coisa no account lá. Vamos botar aqui no Qcloak. Tá certo. Confidential. Aqui tá certo. O que que tá faltando aqui no user1? Ah, tá faltando fazer o update do password. Olha que coisa. A gente precisa tirar essa questão aqui. Vamos subir aqui. Um, dois, três, quatro. Não é temporário. Salvei. Não tem nenhum... Nada requerido. Agora a gente pode tentar aqui. Vamos ver o que ele dá. Olha lá. Trouxe já. Trouxe o token. Um monte de informação aqui. A gente quer só o token, né? Por isso que a gente usa o jkey2. Certo? Jkey2. A gente só vai pegar o cara que tem o access token. Agora a gente precisa passar esse token... Lá no curr. Aqui é o usuário. Certo? No header a gente precisa passar, então, a authorization. Que é o bear. Esse cara aqui. E o access token. Beleza. Trouxe o usuário. E a resposta é 200. Certo? Se a gente tentar agora acessar o admin com esse mesmo token. A gente vai dar forbidden. Que não tem atualização. Que é role not allowed. Você pode ver que ele traz até algumas mensagens padrão já. Então a gente pode agora vir aqui no usuário. Agora vamos dar a permissão de administrador para ele. Tentar novamente. Para isso a gente precisa pegar o token de novo. Certo? E agora sim. Certo? Certo? Então, muito fácil utilizar o quarkus com o keycloak. Toda parte de segurança. E... Uma coisa que demoraria muito mais tempo antes. Agora é bem mais rápido. Tanto com o quarkus. Quanto com o keycloak. Então os dois juntos aí. Dão uma nona rota na hora de desenvolver. Certo? Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. Tchau.